Olá, gente! Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Eu espero que vocês estejam assistindo o vídeo na hora da aula, né? Mas se não tiverem, sintam-se cumprimentados, tá? Convido vocês a assistir essas aulas comuns online, nesse momento difícil que nós estamos passando, para vocês continuarem estudando, a gente aprendendo e de uma forma distante, nós continuarmos tendo o nosso objetivo, né? Que é aprender. Aprender. Não importa se você está na sala presencialmente ou se você está aí sentado no computador, no seu celular assistindo a aula. O importante é a gente aprender, né? Mas antes de eu começar a aula, eu queria falar alguns dicas para vocês desse momento que a gente está passando, né, gente? Dessa pandemia que está acontecendo assim no mundo, não está acontecendo só no Brasil, na Paraíba, não é aqui só em Campina Grande, não é no bairro da gente, só nas Malvinas ou em qualquer outro bairro que está acontecendo no mundo. Vocês já pensaram por que será que isso está acontecendo? Para que será que isso está acontecendo? Será que é uma coisa assim que veio para a gente, sem trazer nenhuma lição? Ou será que é algo que nós temos que ter um aprendizado? Eu prefiro entender que isso está acontecendo para que nós tenhamos um aprendizado, que nós tiramos alguma lição dessa pandemia? E qual será a grande lição? Você que está aí assistindo a aula, será que você já parou para pensar por quê? Por que eu, aluno do sétimo ano, tenho 12 ou 13 anos, tenho que assistir a aula assim? Por que eu não posso estar com meus colegas na sala? Por que eu não posso ter meu professor na escola? Porque, gente, a pandemia não é sobre nós, é sobre o outro. Eu acho que, nesse momento, a gente tem que pensar no próximo. Então, se você tem um cuidado com você, com a sua saúde, você não está preservando só você, você está preservando todas as pessoas que estão ao seu redor. Você tem os pais, muita gente tem os avós que moram com vocês. Então, pensem neles, tomem todos os cuidados de saúde que é necessário. Ouçam as autoridades sanitárias, ouçam. Usem máscara ao sair, lavem as mãos, não fiquem em aglomeração. Se o seu colega chama você para ir ao parquinho, a pracinha, eu não sei. São tantos convites, né? Mas você, nesse momento, vai dizer, não, eu não vou. Não posso ficar onde tem muita gente aglomerada. Não é o momento. E eu espero, gente, que quando tudo isso passe, porque vai passar, eu que você tenha a grande lição. Quantas vezes na sala você dizia para mim, quando eu chegar, para ver a sua professora, a aula de português? Que saco! Não era? Muitos de vocês diziam isso. Eu ouvia, fingia que não ouvia, mas e hoje? Será que você está achando tão bom, tá aí, nesse computador? Ou você queria estar comigo, assistindo a aula? E aí, pensem sobre isso, tá? Tirem a lição do que está acontecendo, tá? Não só para você, mas para todos. Vamos pensar no outro, ser solidário, estudar. Será que vocês estão descobrindo agora que estudar não é tão chato assim? Será que vocês estão descobrindo agora que a escola é o melhor copo que vocês poderiam estar nesse horário? Tá vendo? Precisou de uma crise de pandemia, precisou várias pessoas perderem a vida para nós entendermos que o significado da nossa vida é simples. É nós que estamos com o outro, aprendendo, nós estamos rezando, nós estamos nos exercitando. Então, a pandemia veio para mostrar que nós não somos individualistas, nós temos que ter solidários, tá? Então, quando tudo isso passar, nós queremos fazer uma regação top sobre a pandemia, causas e consequências na minha vida, beleza? Mas outra aula aqui, a aula de hoje é uma revisão sobre o assunto do primeiro trimestre, lembra? Que nós trabalhamos até o segundo lado, depois eu dei mais alguns assuntos e nós queríamos fazer uma prova. Gente, eu sei que é bem cansativo, né? Porque vocês já viram, assim, um mês, um mês e meio, mas é preciso retomar alguns conhecimentos, por quê? Tem uma lista para vocês responderem de exercícios sobre o assunto e vocês precisam fazer com dedicação e com conhecimento, tá? E eu quero que vocês respondam honestamente. Você é a lista, senta, pega essa lista, assiste a aula e responde. Se eu não conseguir responder, eu vou lá no meu livro e olhe, tá? Vocês têm a guia de estudo aí e no guia de estudo tem as páginas dos assuntos, tá? Então, através da guia, você olha a página. Por exemplo, o primeiro assunto é o uso dos porquês. Vocês lembram que eu passei um mês dizendo a vocês, por quê, por quê, por quê? E vocês diziam, por que tantos porquês, né? Mas é porque é necessário aprender para que servem tantos porquês com a nossa vida. Então, quando vocês forem fazer a lista, procurem fazer desse jeito, tá? Vou começar aqui. Vamos focar aqui, senão eu penso que vocês estão aqui comigo e vão falando. Uso dos porquês. Vamos resumir, tá? Nós temos na língua portuguesa quatro porquês. De novo, nós temos quatro porquês. Eu tenho um porquê separado com acento, tá aqui. Porquê separado com acento, beleza? Beleza? Eu tenho um porquê separado sem acento, segundo. Terceiro, eu tenho um porquê junto sem acento, três. E o quarto, eu tenho um porquê junto, mas com acento, quatro. Então, para você organizar a sua cabeça, o seu cérebro mental, você fala assim, Quantos porquês eu tenho na língua portuguesa? Quatro. De novo, eu tenho um porquê separado com acento. E um porquê separado sem acento. Eu tenho um porquê junto sem acento e um porquê junto com acento. Você precisa saber, gente, só para quê? Em que situação você usa cada um deles? Apenas isso. Vamos no primeiro porquê. O primeiro porquê separado aqui, ó, sem acento. Para que eu uso esse porquê? Quando você tiver os finais das frases. Quando você quiser saber o motivo de algo, mas esse porquê aparecer no final. Então, vamos lá. Porquê separado com acento? Final de frase. Por enquanto, você precisa saber disso. Final de frase. Exemplo. Todos saíram correndo. Por quê? Tá no final da frase? Tá no final. Ó, o seu cérebro fala com você. Final de frase. Porquê separado com acento. Beleza? É o primeiro. Tá? Eu sei que vocês já sabem disso, mas eu vou detalhando para vocês não terem dificuldade no exercício. Vamos para o segundo? Segundo porquê? Ó, porquê separado sem acento. Separado sem acento. Ele é usado em perguntas diretas. Ou quando você pode substituir por que motivo, por que razão, por que razão ou pelo qual. De novo. Porquê separado sem acento. Perguntas diretas. Ou quando nós podemos substituir por que motivo, por que razão, razão ou pelo qual. Coloquei dois exemplos. Esses exemplos estão no seu livro, tá? Só é você ouvir alguns dos porquês aí na página exatamente. Eu não sei desses aqui, mas sabe isso no livro. E no guia tem a página, viu gente? O próximo que está falando da página, mas no guia está a página. Um dos porquês. Página tal. Beleza? Ó o exemplo. Por que saíram correndo? Gente, por que saíram correndo? Início de frase é uma pergunta direta. Então, é por que separado sem acento. De novo. Início de frase. Pergunta direta. Por que separado sem acento. Vamos lá ao outro exemplo. Não entenderam por que eles saíram correndo. Não entenderam por que eles saíram correndo. Observe. Eu poderia dizer assim, ó. Não entenderam por que motivo saíram correndo? Poderia, né? Então, esse por que aqui, ó, também é separado sem acento. Tá? Então, nesses casos, perguntas diretas. Quanto pode ser substituído? Por que motivo? Por que razão? Pelo qual você usa o por que sem parado e sem acento. Beleza? Lembra dos nossos exemplos, tá? E aí, no teu livro, tem vários exemplos desses e várias questões. Vocês já fizeram as questões, né, gente? Quase todas dos porquês. Mas, dá uma olhada de falar de novo. Não custa nada, né? Se você está vendo a aula e está lembrando de tudo, ótimo. Não significa que você aprendeu. Se você está assistindo e está dizendo, eu estou confuso. Não estou conseguindo no distinguir. Então, dá uma olhadinha de novo no modo, assiste a aula de novo. Para você ficar sem nenhuma dúvida, tá? Vamos para o terceiro porquê. Eu tenho outro porquê, que é o porquê junto. Porquê junto, mas sem acento. Ele é usado, gente, quando eu quero dar respostas. Quando eu quero falar uma explicação da uma causa. Então, eu uso esse porquê junto sem acento. Ó, exemplo. Por que todos precisam estudar? Então, alguém fez uma pergunta para mim. Falou assim, professora, por que você tem que dar aula online agora? Ela reperguntou, professora, por que você tem que dar aula online? Aí eu respondo, por que todos precisam estudar? Eu não estou respondendo? Não é uma pergunta que foi feita e eu estou dando a resposta? Eu não estou dando explicação também? Por isso eu uso esse porquê aqui, tá? Junto sem acento. Talvez seja um dos mais fáceis para você aprender. Porque a gente usa muito ele quando a gente está escrevendo, respondendo alguma coisa, né? Então, porquê junto sem acento para a resposta. Beleza? Fixa isso. Último porquê. Ah, esse aqui eu lembro que você dizia. Ah, esse fácil, né, professora? Quando tiver uma palavra antecedendo ele, isso, quando você tiver uma palavra antecedendo o porquê, com acento, você vai usar ele, desculpa, o porquê com acento, porque você sempre vai ter uma palavra antecedendo ele. Qualquer palavra. Eu disse na sala para vocês, gente, pode ser um artigo, pode ser um pronome, pode ser outras palavras, não só um artigo. Então, todas as vezes que vocês tiverem uma palavra que determine esse porquê vai ser acentuado. Porque ele equivale a um substantivo, certo? Então, olha esse exemplo. Não entenderam o porquê do barulho. Vamos de novo. Não entenderam o motivo do barulho. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma palavra que antecede ele. Por isso, ele leva o acento. E outra coisa, ele pode ser substituído por motivo. Não entenderam o motivo. Motivo, então, nesse caso, não é um substantivo. Por isso, ele é acentuado. Tá? Última vez. Quatro porquês. Você tem o porquê separado com acento. Separado com acento. Final de frase. Coloca isso aí na mente. Final de frase. Porquê separado sem acento. Para perguntas. E quando ele puder ser substituído por que motivo, por que razão, pelo qual. Terceiro. Por que junto sem acento. Quando nós estivermos dando respostas, explicações. Beleza? E o quarto. Por que junto com acento. Quando tiver uma palavra antes, determinando ele, ele vai equivaler a um substantivo. Então, será acentuado. Olha aí. Quatro porquês. Tá? Então, vamos fechar esse assunto aí. Façam os exercícios que vocês viram aí no livro. A respeito dos porquês. Mesmo que já esteja respondido. Copio algumas questões e tem que responder. Dois exercícios, gente. Não custa nada. Facilha, né? E o outro assunto é verbos irregulares. Verbos irregulares. Ele tá nessa página 59. Abra aí, tô livre. Na página 59. Sem cochilar, hein? Sem dormir. Vamos lá. Pala 59. Eu trouxe aqui os verbos irregulares pra vocês terem uma noção de como vocês já sabem o que é verbo. Lembra? Verbo é uma palavra que ela determina uma ação, um fenômeno da natureza, um estado, uma mudança de estado, né? Vê se é um verbo. Lembra? Outra coisa, eu disse a vocês que verbos são as palavras que a gente pode conjugar. Então, às vezes a gente não tem muito, assim, a habilidade ainda de classificar a palavra. Mas, por exemplo, se eu pegar essa caneta, ó, caneta. Caneta é um verbo? Eu posso falar eu caneta, tu caneta, Zerina? Gente, não, eu não posso conjugar. Não tem flexão. Então, isso não é um verbo. Isso é um conhecimento pra você. Depois, quando você estiver mais prática, aí você vai saber identificar o verbo, tá? Então, verbo é uma palavra que pode ser conjugada, que tem flexões. E dentro dos verbos, eu tenho verbos regulares e eu tenho verbos irregulares. Vamos logo aqui nos irregulares. Só resumindo rápido. Verbo regular, gente, é aquele que obedece a uma flexão. Quando eu vou conjugar ele, ele não muda o radical. Professor, o que é radical? Eu esqueci. Radical. O início da palavra. Por exemplo, o verbo é estudar. Vamos fazer rapidinho no presente. Eu, aí de casa, eu estudo. Então, muito bom. Você, tu estudas. Ele estuda. Nós estudamos. Vós estudais. Eles estudam. Observe que quando eu conjuguei ele com cada pessoa, ele não mudou. Estu. 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 Isso se chama radical. Então, o verbo estudar é um verbo regular. Porque ele não muda o radical dele. Beleza? Então, o verbo irregular é o quê? Fácil. É quando você conjuga e ele muda o radical dele. Ele não obedece a uma regra. Então, por exemplo, tem aí nessa página 59. O verbo por. No presente. Eu ponho. Tu pões. Ele ponho. Só vou até aqui. Eu ponho. Tu põe. Ele ponho. Então, esse verbo por, ele quando é conjugado na primeira, na primeira pessoa, eu, é ponho. Já na segunda, põe esse. Não mudou o início, o radical, pronto. Ele se classifica como o verbo irregular, tá? Então, tem alguns verbos irregular aí a partir dessa página 59, que vocês precisam saber a conjugação. Por isso que eu vou porquê irregular. Porque como é que eu vou saber, professora? Fazendo exercício. Você reconjugando. Você tem vários verbos aí pra você fazer a flexão na primeira até a terceira pessoa. Então, faça isso, tá? Lembra. Verbo irregular. Não tem um mesmo radical. Tá bom? Então, vocês vão responder a lista de exercício com dois assuntos. O uso dos porquês e os verbos irregulados, tá? Flexione esses verbos igual eu fazia na sala. Pegava o verbo e ia conjugando com você. Tá bom? Gente, um beijo. Abraço. Estudem. Se cuidem e tudo vai passar. Tchau. 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 Tchau.